Fala pra mim Tá vendo o oito, tá? Caraca, blindadão Lançou no blindado Fala pra cá também Nosso monstro de barulhos Yonk Plek Vamos emanar, Valderão É a última da primeira fase Logo menos chega a grande final Certo? É o sonho de muita gente, mano Inclusive o nosso Muito obrigado a quem tá colando pela primeira vez Quem cola direto A nossa sede é lá no calçadão Toda quarta-feira Semana que vem anunciando aqui É batalha de dupla Já tem várias duplas fodas A gente vai fazer ferver aquela porra Então faz barulho pra nós aí, Calderão E só que eu quero ir na bola E outras duas vão pro alto Vamos ver aqui, fica aí na bola Fica aí na bola Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie Bote Ah, micão, não viu como é a frente, mas toda vez que eu bato um cara que é incompetente Jeff, cê é um otário, não obtei calar, eu não te odeio, mas te mato por um meu bem necessário Incompetente, você quer falar isso? Primeiro, você olha pra todo compromisso Que hoje eu tô chegando no luxo, mas vindo lixo, chega no regional, depois cê vem falar isso Ah, por isso que eu gosto de backstation, tá hypado só porque saiu incompleto Que engraçado na improvisada, vamos dar uma rimabão e já tá dando carteirada, pô Que carteirada, cê não foi legal, o melhor da sua cidade tá comigo no regional Que carteirada, agora não se vai ligar, como que eu tô hypado se nem tem três pra na casa Ah, muitos rapazos nem tem isso em casa, muitos rapazos ainda tão no trem pra trazer comida em casa Sabe qual vista? Eu vou te explicar, o melhor da minha cidade foi que te tirou de lá Foi o JP, mas deixa eu lembrar, ah não, nem sei quem é você Então cê pode falar, vamos fazer assim, primeiro cê chega lá, depois cê vem falar de mim Enquanto eu chegar lá, eu vou olhar o seu olho e falar Liga aqui naquela, você foi piolho, sabe qual diferença você quer? Falava a mesma coisa antes do hype para o nosso rei Pelé Qual? Aquele que abandonou a filha? E agora cê tá querendo me jogar e pra comparar com a trilha? Então vamos fazer assim, cê tá ligado no outro show Eu sou um anúncio de barulho, só com, só com Ô família, tem um papo nas batalhas de rima, o que fechar com a parada tá correto, certo? Tem um papo nas batalhas de rima, mano, os cara mandou várias rima foda Cê acha a rima foda, cê faz, uou Cê acha a rima muito foda, cê faz, uou Que geral, mano, vai dar pra mandar uma vibe, certo? Então, mano, eu faço um acordo com vocês no segundo round, mas vamos com a votação Quem começou aqui a parada? Young Black, forne de rimas, quem achou que Young Black foi superior? Faz muito barulho! É isso, computado, vai lá, fechão Diferentemente, paramos pra quem curtiu assim, mas de Micão São vocês, mas Micão Jurados, 3, 2, 1 Micão, 1 a 0 E tudo que vai Volta! Ae, cês vão vir pra México, assim? Cê? Então vamos levantar as palpitas Em geral, certo? Dá um passo pra frente e a gente vai ir atrás, mano Eu não vou mudar de verdade Vamos fazer... Ô, mano, quem tá aí em cima dessa aí, mano? Vamos fazer vibe, mano Cês tão aí em cima, cês tão escorados aí, barulho Tem mais bebida que equipamento de música aí É Detroit, Rafa? O ae, o ae, o ae, o ae Todo mundo sabe que o Breno não pode ar Vamos desligar do Detroit Todo mundo sabe que o Breno não pode ar Vamos desligar do Detroit Vivei no o o o o o o o Mata ele, carai Você tá ligado que eu já vim pra te matar Chama de raipado, a vida não corre Você quer ser raipado, arrumado, vai trocando Ah, e eu tô fazendo, enquanto eu não tô raipado ainda tô correndo Sabe qual é a diferença? De volta eu sinto dó, não sinto dó Eles viram eu correndo e me chamaram corredor Ele sente dó, vai te fuder Lembra do regional? Que era do JP Dó, parceiro, hoje você vai perder Dó, é o que eu sinto de você Na batida, quando todo mundo grita rima repetida Sabe qual é a diferença? Eu vou te explicar Você tem dó de mim, não te vejo lá Então vou mandar rima nova Mas do mesmo jeito, mando um MC pra casa Sobre nota musical, ele se fudeu Você só olhou pra si e hoje você faleceu Ah, você é meu gol Tiraram os gringos de mim Hoje eu tô olhando pra sol Essa é a frita Essa é a que é batida Nem olhei pra fogo e só me estupro em suicida Tudo bem agora, a resposta é óbvia E eu tô olhando pra lua Que hoje a lua tem luz própria Certo? Você não entendeu o que é? Você fala da sua e eu da minha mulher Ela não é minha mulher Só tirou a sua turminha A minha mulher é aqui comigo e na caminha Sabe qual é a diferença? Eu priorizo Falou que calou a minha cola, viu, copinha? Quando vi sorriso, né? Colocou o pão Colocou o pão Colocou o pão Colocou o pão Calma aí alguém Vem, vem, vem Terceiro Vem, vem, vem Terceiro 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 Acho que foi Vamos ressuscitar Jurados Três, dois, um Um pra cada Então vamos ter que ser um round nessa porra Mas levanta a mão pro outro aí, mano Levanta boas vibrações Que ainda fora eles Tem mais sete MCs, mano Que vão dar a vida Pra ganhar a colinha hoje Certo? E é isso Esse bagulho é muito importante, mano É mais do que só vir aqui Fazer um prazer Certo? Em geral Eu amo isso aqui, mano Eu amo cada um de vocês, mano Mas é da mesma cidade Mas tem o mesmo sonho E é isso Versi, versi Vem, Cauê Vem, Cauê Você tá ali Cego Corulhos ao caldeirão Apegando o pôr Vem, que não é o cabalú Cego Corulhos ao caldeirão Apegando o pôr Vai ver, vai ver Eu quero ver Sanker Quem quer ver, eu quero ver Sanker Quem que vai escorrer Sanker Te matem, caralho Essa porra é o caldeirão Vô, vô, vô Vô, vô E aí, ó, ó, ó Vem assim, vem assim, vem assim Vem assim 3, 2, 1 Vem cá Quando eu ouvi o choro Eu ouvi uma colinha Quatro, eu ouvi o sorriso E ela também Sabe por quê? Porque hoje eu vou te atropelar Eu faço igual o Frank Eu fico a viagem dos dois lados Agora eu fico a tragédia E hoje você vai começar Eu sou um palhaço E um dos lados da boeta Ah! Eu vi um palhaço E ele era psático Ele era prático Já que toda vez que eu tava dois Mas dois pareciam cálculo matemático Tá pra inscrição, amigo Por isso eu vou te dizer Você é tipo João Que de ministraria Toda a primeira boca de você Lógico que não Porque eu sempre estive aqui E eu por isso Eu tô preparado hoje Pra me matar MC O copo tava um teste em mim Mas antes dele não tava Antes do nosso mundo tava Quando eu tô acertado No quarto do carro E você pega no quarto Tá imanou uma caralho Então não vem parar aqui Será que eu virei seu colar de dinheiro Se eu não pire não É o MC Sabe qual é a diferença Se eu parar na palma Da minha mão Se eu existirão matar MC Previdência é curar depressão Curar a depressão Mas você já tá ligado Que é a nova geração É o MC que tá curando isso Só pra ver a construção Você já tá ligado O seu sonho é super mauvo de cão Não! É o mauvo de cão E se o nome é MC de barulhos Aquele que quando chega na praça Nem pensa em mais arrancar barulhos Sabe qual que é a diferença, amigo? Sabe por que eu caldei o seu fim? Você quer muita natal sensuosa Já tem pessoas que se seguiram mim Eu não quero matar ninguém Porque eu já vi para o ser o morto Quando era um salve geral E a polícia leitava os corpos E é por isso que hoje eu tô aqui Com todo mundo e tem um CEP Eu tô em barulhos Saindo esse pé Pra marcar um novo hack É! Por isso mesmo que cê tá nascente Eu sei bem A ponta que sente que você tem Do sangue na parede Sente-se que ia matar MC Sabe por que que essa é ironia? Não pode se não Quero matar ninguém Olha só a puta hipocrisia! Então tanto que se não Tá bom pôrome Vem Register Vem agora E me curti O m converts Mas quem achou que nem topo superior faz muito barulho? Diferentemente, Calderão, dá mais barulhos pra quem gostou das rimas do Yogi Black! Se você está dando mais Yogi Black, jurado os três anos do gol, um pra cada, certo? Yogi Black, próxima fase!